Aplausos Agradecer ao Ivo, né, por esse momento Parabenizar ele e a família dele Tainá, o Álvaro, né Eu acredito que é um novo ciclo Que se inicia E o Itaú está muito feliz Em poder fazer parte de tudo isso A gente está aqui Sendo representado, né Com Marcos, Jussier, Fabiana Alanda Rodrigo Shoa E é uma imensa gratidão, Ivo Você poder nos deixar fazer parte desse momento Também agradeço os demais parceiros, né Que estão aqui Que fizeram de tudo pra vir prestigiar esse momento Eu acredito que Deus tem um plano muito grande, né Um propósito muito grande Como padre, tão bem que falou Então assim, que esse ciclo seja cheio De esperança, de alegria De prosperidade E quero te dizer Que o Itaú estará com você E que você pode contar conosco Que nós vamos ter uma parceria aí Durante muito tempo Marcos, você é? Falar alguma coisa? Obrigado Bom dia a todos Vamos entender Até que a família acabou Mas para agradecer Hoje a gente vai ajudar A gente vai ajudar A gente vai estar aqui Por uma agenda De pessoas a sério Do povo E fortaleza A loja serve 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 A loja serve